Presente, Paulo. Deputado Kim Cataguiri. Concordo plenamente com o requerimento do deputado Elias Vaz. Acho que os comandantes das três forças, das três armas e o ministro da Defesa precisam primeiro ter vergonha na cara. Não se intimida a comissão parlamentar de inquérito, não se intimida o parlamento brasileiro. Ele precisa vir aqui convocado e explicar o que significa, aspas, quem tem arma não ameaça. O que significa, aspas, as forças armadas tem base legal para agir. Tem base, qual base legal e para tomar qual atitude? Essas explicações precisam ser dadas. A gente não pode aceitar o parlamento brasileiro que meia dúzia de milico tome como refém uma comissão parlamentar de inquérito porque tem militar envolvido, tem militar corrupto sim e militar corrupto precisa ir para a cadeia. E esse parlamento não vai se intimidar porque o comandante das forças aéreas está incomodado com a investigação dentro das forças armadas. Tem corrupção em todas as instituições, públicas e privadas. Não tem ninguém que esteja acima da lei, não tem ninguém que esteja imune a investigações e ficar ameaçando com a afirmação golpista. Quando tem uma investigação que se aproxima das forças armadas, isso é crime. Isso é crime previsto na lei de segurança nacional. É cadeia, regime fechado. Então o ministro precisa vir aqui esclarecer, primeiro, o que significa quem tem arma não ameaça? Por que quem tem arma não ameaça? Qual é a justificativa dessa afirmação? E segundo, qual é a atitude que as forças armadas têm essa base legal que ele diz para agir? Que base legal para agir o quê? Forças armadas têm o dever de proteger o Estado enquanto instituição. Militar quer fazer política, larga a farda, vem disputar a eleição, como todo um de nós aqui. Quer dar opinião sobre mérito de matéria, quer criticar a CPI, quer bater em governo, quer defender governo? Disputa a eleição, larga a farda. Militar não pode fazer política, não pode dar discurso político, não pode se posicionar politicamente. É o que a lei determina, é o que ocorre em todo o Estado democrático de direito. Então, o ministro da Defesa tem sim de dar explicações sobre a nota e sobre a afirmação, que foi reafirmada, inclusive, pelo comandante da aeronáutica, golpista, de que as forças armadas, aspas, têm base legal para agir e de que quem tem arma não ameaça. Que ameaça é essa? O que as forças armadas fazem tem que deixar muito claro e tem que ter coragem de vir aqui falar pessoalmente no parlamento. É isso, presidente. Subscreva o requerimento do deputado Elias Vaz. Subscrito pelo deputado Kim Cata Guilheri. Subscreva o requerimento do deputado Kim Cata Guilheri.